Queria dar um bom dia a todos, cumprimentar o nosso prefeito Cleito Machado, ao nosso presidente da APAI, Edson Manzano, ao vice-prefeito Mahir, ao presidente de honra da APAI, com certeza, o vice-gravador, o lutador, na causa da pessoa com deficiência, o doutor Gui Meirelles, ao meu companheiro de parlamento, o doutor Oresto Previtari, ao nosso companheiro de partido e bancada em Câmara Municipal, o vereador Kiko Belloni, com a qual ele falou que eu luto muito pela causa, mas com a ajuda dele também, porque se não tivesse essa união dos vereadores, tivesse realmente essa integração em prol de uma causa, um vereador só não faz barulho, mas o conjunto de todos consegue galgar alguma coisa de bom para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Enfim, ao Wagner Alves, estendo um cumprimento a todos aqui presentes, pessoas já mencionadas aqui pelo vereador Kiko, acho que é um momento de alegria, momento hoje de reflexão, que é assim que se faz qualquer progresso, qualquer avanço dentro de uma sociedade, é você trazer temas de real importância e debatermos, fomentarmos isso dentro do coração, dentro do conceito de cada um, uma temática importante, como o doutor Gui Meirelles aqui bem disse, há anos atrás tinha-se esses comportamentos, seja de familiares, seja propriamente da própria pessoa com deficiência, que eu digo sempre, o preconceito primário parte da pessoa com deficiência de se achar incapaz ou de se achar inferiorizada perante as outras pessoas, e isso dissemina o preconceito alheio. E é nesse momento, uma campanha do Setembro Verde, ao qual já parabenizo todos os idealizadores desse projeto. Por quê? Porque acho que nesse ato a gente consegue mostrar a magnitude da pessoa com deficiência. Eu não nasci deficiente, eu sofri um acidente de carro e me tornei paraplégico, e hoje eu sinto na pele o que é ser deficiente realmente, e o que é ter essa deficiência, e os olhares, às vezes, de uma sociedade preconceituosa. Então, nós temos que levar em números, onde 24% da população, totalizando a quase 46 milhões de brasileiros, detém algum tipo de deficiência. É muita gente. Agora, cabe a pergunta, aonde estão essas pessoas? Em que condições estão essas pessoas? Quais são a inclusão que estão se fazendo perante a poder público, ou até mesmo familiares dessas pessoas? Em que condições de vida estão submetidas essas pessoas? Então, acho que essa reflexão nós temos que trazer para a Demarx, Demarx com a sociedade, para que cada um possa contribuir, cada um possa ter um conceito predestinado, e combater e quebrar esse paradigma do preconceito. Hoje, aqui, nós temos vários alunos da PAE que estão com uma camiseta, que tem uma frase muito importante, fala que a pessoa com deficiência quebra a cultura da indiferença. O que é a cultura? A cultura do preconceito que nós queremos? Não. Nós queremos a cultura do respeito ao próximo, do amor ao cidadão, de realmente fazer com que as pessoas com deficiência tenham garantido não só o acesso à cultura, doutor Rui, não só o acesso ao esporte, mas sim o seu exercício pleno de cidadania. Porque o exercício pleno da cidadania, o artigo 5º da Constituição, do direito de ir e vir, isso é prerrogativa básica de todo ser humano. Quando se trata de vida, a pessoa com deficiência, ela ri, ela chora, ela sente amor, ela sente dor. Então, nessas condições, nós estamos tratando de pessoas, de pessoas humanas, que têm todo o sentimento e esse exercício da cidadania. Eu tive a honra, também o privilégio, com o apoio dos demais vereadores, de aprovar um projeto chamado Maio Amarelo. O que é o Maio Amarelo? Ele vem conscientizar sobre os acidentes de trânsito. Eu fui vítima de um acidente de trânsito por descuido meu, dormi ao volante realmente, mas o que acontece? Tem muitas pessoas que se tornam deficientes, se tem essa deficiência adquirida, por esses problemas de trânsito. Seja pela imprudência, seja também pela falta de respeito dentro do sistema de trânsito, seja porque acha que é o Superman. Então, acho que toda a oportunidade que nós temos de levar essa conscientização para dentro da população oportuna, aproveite também o outro projeto que chama Junho Vermelho, que cabe à questão da conscientização de doação de sangue. Porque se tem acidentados em cima do acidente, se tem pessoas com grave problema de saúde, tudo, nós temos que doar sangue. Nós temos que instituir essa cultura da doação de sangue realmente. Então, senhor prefeito, eu conto com a colaboração do Executivo, com a qual o senhor sancionou e promulgou as referidas leis, realmente para que nós propaguemos todas essas filosofias, toda essa mobilização da sociedade em prol das pessoas que mais necessitam, as pessoas como em toda a nossa sociedade. E, acima de tudo, tornarmos agentes multiplicadores dessa ideia, dessa questão do voluntariado. Acho que, hoje em dia, o que se está dissolvendo dentro da nossa sociedade são princípios e valores das quais as famílias trabalham isso dentro de casa. Para quê? O respeito ao próximo, a muita ajuda, muito embora tenha algum deficiente do lado da nossa casa, a gente não sabe que essa pessoa está em grau de vulnerabilidade, está precisando de uma ajuda, e esse pai e essa mãe, às vezes, se sentem envergonhados em vir pedir ajuda. Então, nós temos que estar atentos à nossa sociedade, realmente, a cada dia, buscando fazer o bem, sem olhar a quem. Deficiência não é sinônimo de incapacidade, sim de superação e muito respeito. Muito obrigado, um beijo no coração de todos. Aplausos. Obrigada.